Salve rapaziada do canal, Rally Seven Full, e no vídeo de hoje iremos falar dela, a tão famosa lâmpada de LED super branca. Será que é permitido? No vídeo de hoje você irá saber tudo que você precisa para poder ficar dentro das normas e não correr risco de tomar multa. Então fica no vídeo. Galerinha, estamos utilizando uma lâmpada de LED, foi colocada no lugar da lâmpada original com o mesmo encaixe, então ela não teve aquela parte de reator, tem os dois níveis de temperatura, tanto o farol alto quanto o farol baixo separados. Ela possui uma função de estrobo, que é essa função que fica piscando. Então galera, vamos para um rolezão, eu vou escolher ruas hoje mais escuras possíveis para a gente poder ir trocando aquela ideia e vocês irem tirando as conclusões. É uma lâmpada de LED que eu não recomendo, galera, eu não recomendo porque eu não achei que a sua visibilidade é muito boa. Ora, para vocês verem. Pelo menos no farol baixo, eu estou vendo muito pouco, é uma lâmpada forte. Para quem vem ao seu contrário, que vem contra você, ela chega a incomodar a pessoa. Porém, para você ver, eu estou vendo muito pouco aqui, da frente da moto, com o farol baixo. O farol alto ajuda um pouco, ajuda sim. E dá para você usar ele combinado. Opa, olha o estrobo aí, olha o que eu falei para vocês. Não é toda hora que o combinado vai funcionar. O estrobo ele aciona praticamente toda hora, olha o combinado. Galera, então vamos para a parte que interessa. É permitido? A legislação, os órgãos de trânsito aí, falam sobre alteração na originalidade do veículo. Então, já vou dizer logo. Para você colocar uma lâmpada de LED, você vai ter que fazer um processo administrativo, juntamente com o Detran, para você ir lá legalizar a sua lâmpada. Aqui é uma parte mais escura, vou usar o farol alto. Então, você vai lá até o Detran, solicita a alteração do seu veículo, a alteração do item que você quer colocar. Depois você instala e depois você passa na vistoria. E aí, galera, se você acompanha o vídeo, você vai entender. Não é toda vez que o Detran vai aprovar. Então, se você quiser comprar aí uma lâmpada, no caso, o tema hoje é a lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela tem que ter o certificado do Inmetro. Então, se você quer comprar uma lâmpada de LED, já dou essa dica que tem que ser certificado. Porém, a última resolução que eu pesquisei, fala que a partir de 2021, ou foi agora em 2022, algumas pessoas falaram que foi junho de 2022, ficou extremamente proibido. Então, para você motoca que quer colocar essa Super LED, no caso, a minha opção pela LED foi totalmente estética. Totalmente estética mesmo. Olha aí, ó. Galera, espalha muito o fecho de luz, ela não concentra igual a original. Essa é a minha opinião. Meu amigo falou, um salveio, o William e o Ricardo, que o sobrinho dele tem uma que é muito mais forte que a minha. Eu ainda não vi, então por isso que eu não posso dizer. Aí, eu tava falando sobre colocar a lâmpada de LED, beleza. Você vai, faz todo o procedimento e leva na vistoria? Não, é errado. Você tem que ir lá solicitar primeiro a sua alteração. E aí, a nova legislação fala que é permitido, sim, usar lâmpada de LED, desde que o veículo já saia da concessionária, da sua montadora, ou tenha especificação no seu manual sobre o equipamento. Então, é permitido? É. Você pode ter um carro aí com a lâmpada de LED. Mas você vai ter que comprar esse carro já com essa lâmpada. Então, será que vale a pena, galera, por ser estética, você colocar? E aí, qual é a penalização pra quem utiliza lâmpada de LED, já que é proibido? É infração grave. Uma multa de quase R$200. E a medida administrativa que você vai ter vai ser retenção do seu veículo para regularização. Então, você vai precisar deixar o seu veículo ali até você trocar, colocar uma lâmpada halógena, a tão famosa lâmpada amarela aí. Então, eu não sei se o risco vale a pena. É só a estética, igual eu falei. Pra viajar mesmo. Aqui, ó. Essa aqui é a parte que eu fiz uns shorts aí esses dias. Ó, não tô vendo nada. Tá claro, mas dissipa. Olha ali, mais uma lâmpada ali de LED vindo. Ó a LED. Ó a halógena. A diferença da cor é muito feia. Desculpa aí, mas é realmente... Ó, dá pra ver que ela clareia mais. Mas é feia. Vou parar aqui e mostrar o fecho pra vocês. Aqui, acho que o ponto ideal. Olha aí, ó. Onde eu tô vendo aqui, ó. Vou contar quantos passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez passos na frente da motocicleta com o farol baixo. Vou ficar boiando aqui não, né, galera? Apesar que a delegacia é bem ali, vou ficar boiando. Ó o farol alto. Um pouco menos, ou um pouco mais. Desculpa. Ó, o fecho. O estrobo. Hum, esse aqui é só pra incomodar mesmo. É, realmente. Eu não colocaria. Aliás, eu não vou colocar, não vou deixar. E talvez se eu for fazer alguma viagem. Que eu vou pegar rodovia federal. Ou até mesmo estadual. Se eu não tiver com a lâmpada original embaixo do banco. Eu vou colocar a original. Pra não ter problema aí. Longe de casa. E tendo o B.O. pra resolver. A proposta do vídeo é ser informativo. Se inscrevam no canal. Deixem aquele comentáriozão. Os vídeos do Harley 7 Full. É mais vídeo pra instruir vocês. A cometerem. A fazerem a escolha certa. E não cometerem o mesmo erro que eu venho a cometer. Eu já sabia tudo isso que eu falei pra vocês. Em boa parte. Coloquei a lâmpada pura estética. Igual eu já falei. Mas. Sabendo que eu posso correr esse risco. Galera. Obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo do canal. E até o próximo do canal. E aí 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 Obrigado.